Você tá curtindo? MQ do QT Piquei de comunidade com as blogueiras e escida Fumando naga, baforando lança Perto da piscina de motel usada com as piranha Quase todo dia fumando o parque, tomando balinha Na festa clandestina Quer viver essa vida? FP te ensina Quer viver essa vida? O André do CZ que te ensina Quer comer xereca todo dia? Arrasta pra cima E quer porta pente de 30 Arrasta pra cima Quer viver patrocinada? Os gria patrocina Quer pau nas blogueirinha Pau nas patricinha É pau nas blogueirinha Pau nas patricinha Quer ter a vida que eu vivo? É só tá arrasta pra cima Quer ter a vida que eu vivo? É só tá arrasta pra cima É pau na blogueirinha Pau na patricinha É pau na blogueirinha Pau nas patricinha Quer ter a vida que eu vivo? É só tá arrasta pra cima Quer ter a vida que eu vivo? É só tá arrasta pra cima É pau nas blogueirinha Pau nas patricinha É pau nas blogueirinha Pau nas patricinha Quer ter a vida que eu vivo? É só tá arrasta pra cima Essa tropa do CG Bora, bora do normal Essa tropa do CG Tá no pique, lobo mau DJ André é mau Taca, taca, pique, tchau FP é mau Taca, taca, pique, tchau O GB é mau Taca, taca, pique, tchau Tá no pique, lobo mau Pique, pique, lobo mau Esse é o André do CG Bate continência que o cara é bom Vai, aumenta o som Que é fonte de ladrão